Achou que não ia ter Choque de Cultura aqui no Vox, no Tecmundo? Achou errado, otários! Eu estou aqui com os maiores nomes do transporte alternativo do Brasil, do Choque de Cultura e também da TV Quase, mas eu queria começar fazendo uma pergunta mais abrangente para o pessoal que sempre teve essa dúvida quando viu o Choque de Cultura. Há um monte de caras que trabalham com transporte em vans, que estão falando sobre cultura pop, mas por que motorista de vans? Por que não moambeiro? Por que não cabeleireiro? Quer responder essa, Caíto? É, não houve um sorteio e aí caiu o motorista de vans, não. É porque já existia uma história pregressa, um programa que a gente tinha feito, eu e o Leandro, se chamados Julinho da Vans Talk Show, que era um motorista de vans, era uma Rattan Connection de motorista de vans, porque a cultura de transporte alternativo no Rio é muito forte. Então já tinha isso. E também quando a gente fez O Último Problema do Mundo, o personagem Roger Lundingar, ele apareceu num primeiro programa em que o Daniel entrevistava o motorista da MTV. E aí ele foi lá e falou, pô, vamos pegar aquele personagem da... do Julinho da Vans Talk Show e colocar... interagindo comigo por telefone. O nome disso aí que vocês estão falando é spin-off. Exatamente. Comecem as teorias da conspiração aí. Quantas pessoas, em média, tem na TV Quase? Na TV Quase somos oito, Leandro está mais ligado nos números do que eu. Na criação do Choque, nós somos oito, tem os quatro que ficam na frente, e mais quatro roteiristas, editores, diretores, pessoas que têm muitas funções ali dentro do projeto. Mas tem uma equipe muito grande que eu não sei o número. Você vai me desculpar, eu vou ficar te devendo esse número exato. Não é só vocês e a Simone, então, não. Tem mais gente? Tem, tem mais gente. Tá bom. Assim, eu acompanho os programas da TV Quase. Acho que grande parte do pessoal que ficou fã passou a acompanhar vários deles, né? Como falha, como último programa do mundo. Mas o Choque acho que foi o que estourou no último ano, essas últimas duas temporadas. Qual foi a coisa mais inconveniente que já rolou depois que vocês caíram no mainstream? de interação com o fã, tanto pela internet ou no pessoal? Ou no ouvido? É, umas coisas... Às vezes, 95% das interações com os fãs são boas. Positivas. É, a galera que acompanha a gente, normalmente, a abordagem na rua ou na internet, ela é educada e engraçada, às vezes. Tem uma galera muito engraçada também, que escreve as coisas ou faz umas artes muito engraçadas na internet. Vocês são muito ativos no Twitter, por exemplo, né? Eu sigo todos vocês no Twitter lá, eu vejo vocês interagindo com a galera. Você, principalmente, Caíto, o pessoal tá lá, você dá RT na galera e... O Caíto, ele segue todas as pessoas do mundo. Ele segue todos. Eu te segui, eu te segui a esperança que você me segui de volta, porque eu falo assim, ah, o Caíto segue todo mundo que segue ele. Não aconteceu, né? Infelizmente, não era o bonito o suficiente. Vai ser corrido. Mas não, sem sentimentos machucados. Mas acho que de coisa bizarra... Porra, tem algumas, eu vou esquecendo. Não, teve um cara uma vez na internet mesmo, de algum chat, ele mandou uma mensagem assim, porra, você... E aí, cara, sou seu fã, alguma coisa assim. E eu vi... E eu ia responder, eu demorei uns 15 minutos pra responder, mas ele viu que tava visualizado, não respondeu, ele já mandou, qual é, filha da puta? Sei que você fosse mais humilde. Subiu a cabeça. Aí ele foi do amor ao ódio, muito rápido, assim. Aí eu, porra, eu tirei até um print disso, que eu gostei muito. É... Não acontece coisa comigo, não acontece nada muito. Vou falar com você aqui, que aí fica mais confortável pra mim e pra você essa posição. Com certeza. Não acontece muita coisa bizarra, mas acontece as pessoas me falarem, tipo, pô, te vi no jogo do Palmeiras em tal lugar. Eu não tava lá. As pessoas me veem em lugares que eu nunca fui. Era um sósia. Aí isso acontece bastante. É... TV Quase, ela começou... Te viu em campo no jogo do Palmeiras? Não, não sei, mas acho que tá torcida. Te cobrando, você... Pô, tá faltando o comprometimento aí com o Palmeiras, Raul. Dois lugares muito improváveis, né? Eu ouvi um rumor por aí de que você, Daniel, você foi bem resistente da mudança do impresso pro formato em vídeo. É real essa história? Ainda sou, ainda sou. Você ainda... Ainda sou. Você é apegado ao papel. Sim, a gente vai voltar pros padrinhos em breve. A gente vai voltar pro impresso agora, o nosso livro tá pronto. Vai ser lançado esse ano, né? Qual é o projeto, exatamente? É o 79... 79 filmes pra... Pra assistir... Pra ver enquanto dirige. Pra ver enquanto dirige. Vai sair esse ano. E... Não, mas eu não queria... porque o Raul começou a trabalhar como câmera lá na TV Assembleia e o Juliano também começou a trabalhar... Todo mundo começou a trabalhar com vídeo, né? Aham. Cinema e tal. E TV. E eu não. E aí eles começaram a botar essa pilha de a gente fazer a revista... O que a gente fazia na revista, o humor que a gente fazia na revista é fazer em vídeo e tal. E eu achei uma... Idiotíssima. Eu falei com o pessoal do meu Twitter que eu estaria aqui hoje entrevistando vocês, pedi pra eles mandarem dúvidas, perguntas. E tinha uma galera que me acompanha por causa dos games e falou o seguinte, ó, eles falam sobre séries, eles falam sobre cinema, mas eles só falaram do Tomb Raider lá e não valeu. Quando é que eles vão começar a falar de videogame? Vocês têm planejamento de falar sobre videogame na próxima temporada ou no futuro? A gente já quis fazer uma live, né? Eu e Caíto, a gente queria fazer uma live do Julinho e do Rogerinho jogando GTA San Andreas no Playstation 2. É o seu jantar preferido? É o jogo que eles jogariam, eu acho. Não, não, porque eu acho que eles estariam ali no Playstation 2, porque eles não são tão ligados em game, assim, os personagens. Mas o choque em si, é, não sei, eu acho difícil a gente falar de videogame, a não ser que seja correlacionando com o filme. Uma adaptação ou coisa do gênero. E você falou sobre isso, que os personagens talvez jogariam isso, mas algum de vocês jogam videogame? Sim. Você acha que não, né, você não nem sabia o que era esportes? Tô zerando o God of War Novo semana que vem já, tô no fim. Raul, ele tem aquele, eu também tenho, é aquele console gigante de flipper, que vem com vários jogos, com certeza é ilegal. Mas, sabe, eu tenho também. Tem que a gente edite essa parte da entrevista pra te colocar a situação. Não, não, pode deixar aí, porque ninguém tem meu adereço. Vai ter que tirar lá de casa, se o cara quiser ir lá, vamos resistir bravamente. Mas, realmente, acho que é que todo mundo em algum momento chegou a jogar videogame, galera mais antiga e tal. Eu e o Leandro, talvez esses dias que a gente ainda joga mais. Eu cheguei a uma época que eu cheguei a programar também, tem algumas coisas que eu gosto de fazer com jogos. Esse ano eu vou retomar um joguinho que eu tinha feito há um tempo atrás com uns programadores lá de São Paulo. Eu já trabalhei. e Furlan já fez localização, né, de jogo. Esse jogo que você está trabalhando nesse projeto é pra mobile, pra console? É, eu cheguei no primeiro momento, eu trabalhei numa empresa de tecnologia, né, de TI. E aí, eu cheguei a desenvolver esse jogo lá. A princípio era pra mobile, mas depois, a gente foi vendo que ele precisava ter uma resposta muito rápida e o lag ia ser um problema meio crucial. por exemplo, atualmente eu jogo Clash Royale, muito assim. E o Clash Royale, por exemplo, ele, apesar de, lógico, eu tenho servidores e tal, profissionais, mas os bonecos, quando caem no cenário, eles já sabem o que a gente tem que fazer. Então, o lag, por exemplo, não é um problema tão grave. No meu jogo, ele precisava de uma resposta quase que segunda a segunda. Então, a gente passou a transformar ele num party game. Num jogo que você pode jogar numa festa, com uma galera. essa linha mais Nintendo, né? É, exatamente. Um jogo pra suíte, ou então você poder jogar no celular, mas dentro de uma rede compartilhada. Chama Crowd, o nome do jogo. E tem previsão pra sair? Cara, a gente vai fazer um protótipo agora, sei lá, no final do ano vai ter alguma coisa, mas eu tô devagar também. Queria fazer uma primeira fase. Fazendo com calma. Aproveitar que a galera me conhece, divulgar bastante, e aí a gente gerar, de repente, arrumar alguém pra fazer os outros. das outras fases e tal, mas a ideia é essa. Agora, de game, a gente joga bastante, assim. E eu não sei, acho que o Choque nunca falaria de game também, acho que não é do universo deles. Entendi. Mas a gente já acaba que esbarra nisso, né? Como no caso do Tomb Raider. No livro tem o 007 contra GoldenEye, que é um filme que lá tá como se fosse um game. Agora eu quero fazer uma pergunta, vou deixar o Leandro falar um pouquinho, porque ele tá meio jogado de lado. Não, não, mas eu fico bem jogado de lado. Eu me basto na minha solidão. quem vocês acham, falando do Choque, entre vocês, que tem a personalidade mais parecida com o personagem que interpreta? Julinho, talvez, porque eu sou de Jacarapaguá mesmo. Então, assim, só de Julinho já sei Jacarapaguá, já é um pouco... se vê que Caído também é do Engai, então... Mas o Rogerinho é um psicopata. Rogerinho é um cara... É, porque eu acho que eu mesmo. Você não parece nada com o Rogerinho. O Julinho pra mim é muito meu pai, é muito jeito do meu pai falar, assim, eu lembro muito do meu pai, eu tava muito as paradas do meu pai, tento botar a história dele, sabe? Então, acho que talvez eu. Eu quero... Não sei se vocês podem falar isso, obviamente se não puderem. Ok, tem uma previsão pra próxima temporada do Choque? Daniel, vai... Uma janela, pelo menos. Eu falei isso, foi repreendido com o Raul. Então, é... Não pode falar. Não pode falar, não é porque o contratante não deixa, Raul não deixa. Entendi. Mas esse ano, com certeza... Eu só quero ser o bem. Não, com certeza esse ano vai ter mais vários episódios do Choque. Pessoal, muito obrigado pelo momento de vocês com a gente aqui, por ter dado essas declarações tão marcantes, tão inéditas. Nós sabemos agora que o Choque de Cultura vem como nova temporada até o final do ano. Muito obrigado pela simpatia e boa sorte pra vocês no painel que vai acontecer ali daqui a pouco. Vocês que estão assistindo a gente no Voxel e no Tecmundo, continuem ligados no canal porque ao longo dessa semana vai continuar entrando novos vídeos, novos conteúdos dessa cobertura do Tecmundo e do Voxel aqui na Geek City 2018. Obrigado, jovem, que assiste esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.